Afrogospel Jesus, Jesus Eu quero te adorar Glorificar teu nome Aqui nesse lugar Yeah 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 Eu encontrei a pérola De grande valor Nunca mais eu fui o mesmo A minha vida mudou Oh, 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 oh A minha vida mudou Oh, 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 oh A minha vida mudou Jesus, Jesus, Jesus Eu quero te adorar Glorificar teu nome Aqui nesse lugar Jesus, Jesus, Jesus Eu quero te adorar Glorificar teu nome Aqui nesse lugar Dois ou três Em teu nome Pra te adorar No trono tu estás Dois ou três Em teu nome Pra te adorar No trono tu estás Jesus, Jesus, Jesus Eu quero te adorar Glorificar teu nome Aqui nesse lugar Jesus, Jesus, Jesus Eu quero te adorar Eu quero te adorar Glorificar teu nome Aqui nesse lugar O milagre vai acontecer O pecador vai se arrepender E na congregação E na congregação Tua glória eu vou ver O que vai acontecer O pecador vai se arrepender E na congregação Tua glória eu vou ver Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu quero te adorar Glorificar teu nome Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar